Paulo, aqui em Passos, tem gente lá com dinheiro no bolso, apostadores ganharam 550 mil reais em Bolão da Quina. É isso aí Edgar, cada um dos 40 cotistas desse Bolão Pacense, vencedor do último concurso da Quina realizado neste último sábado, eles vão embossar então 550 mil reais. Eles ganharam 22 milhões, 23 mil 947 reais ao acertarem as 10 dezenas sorteadas, que foram 3, 24, 37, 63 e 74. O jogo foi feito por canais eletrônicos. De acordo com o jornal Folha da Manhã de Passos, um militar aposentado, natural de Belo Horizonte e residente em Passos, é o administrador de um grupo de 150 pessoas que costuma apostar na maioria das modalidades de loterias da Caixa. Mas na semana passada, 40 resolveram arriscar. Ele disse, eu estava para fechar com 35 apostadores, porém, pouco antes das 18 horas, outros 5 fecharam o bolão comigo e baixou o valor do prêmio individual, disse o administrador do grupo de apostas. Bem, ainda segundo ele, todas as apostas são registradas e pagas online por meio de seu computador pessoal. Ele afirma que o bolão é aberto a todos do grupo apenas quando o prêmio acumulado é de 20 milhões de reais ou mais. Nesse fim de semana que passou, o militar estava revendo os familiares na capital mineira. E logo nas primeiras horas da manhã dessa segunda-feira, foi a uma agência da Caixa e apresentou o bilhete premiado ao gerente. Abre aspas, já está tudo certo. Agora, aos poucos, vou fazendo a transferência do dinheiro aos demais ganhadores, sendo que 15 são de Belo Horizonte, 15 de Passos e os demais de outras cidades, além de três que moram no exterior, afirmou ele. Com o prêmio, o administrador do grupo afirma que vai usar na troca do carro e também para ajudar alguns familiares.